Música Como esta pedra cinzenta En que me sinto em descanso Como esta riva armação É que se lembram-se sobre saltos Com estes meios altos Que em verde ouro se agitam Como estes águas que gritam É que se lembram-se sobre saltos Eles pensavam na insônia Que o sonho comanda a vida E que sempre que eu amo e sonhar O mundo tua eu faço Quando a coridade É que se lembram-se de uma criação Eles pensavam na insônia É que se lembram-se de uma criação É que se lembram-se de uma criação